Com vocês, a turma, ah deixa eu falar uma coisa, temos um pequeno problema, temos um pequeno problema, quem já viu? O Alson não veio hoje, o Alson, é, eu gosto do Alson, ele não pôde vir, ele tava resfriado e aí não podia pegar uma chuva aqui, tá muito frio, o Alson não pôde vir, mas a taxa, a Onypa, o Taylone e o Pablo, quem era, tá ok? Com o Alson? O Alson não pôde vir hoje, preparados? Então com vocês, o Zeque Árviga! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estou nervoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL